Música Nós estamos aqui do lado da dona Ana Patrícia, visivelmente abalada, ela é a mãe do Pablo Lucas e ela vai contar pra gente quais foram os momentos que ela viu o filho aí pela última vez. Como é que foi, Ana? Como é que estava a criança? Você estava fazendo o que no momento? Foi, eu estava com vontade, deu fome, eu entrei dentro de casa, peguei um pacote de bolacha, uns tabletinhos de bolacha aí quando ele viu eu com o tabletinho, ele veio correndo, aí o Lucas senta aí, aqui no batente, que mamãe dá aí ele sentou, eu abri, aí deixei ele lá comendo e fui lavar minha roupa, que eu estava lavando roupa aí quando foi a base, no instante ele chegou lá, aí lá donde eu estava lavando roupa eu vi ele dentro da garagem e os gatos e os cachorros tudo perto dele, que quando ele está comendo alguma coisa os gatos e os cachorros ficam tudo perto dele, que ele dá para os gatos e os cachorros e o Lucas, não dê Lucas, não dê, aí ele pegou e voltou, aí quando eu brinco com ele, ele realmente procura o pai dele eu digo não, aí eu fiquei pensando, ele está mais o pai dele? estava aqui no curral, tirando o leite isso era 5 horas e 30 minutos? era, na hora que eu dei a bolacha a ele e tudo aí continuei, lavei a roupa, trouxe, cerquei, botei no varal aí escureceu, quase uma hora dessa aí eu digo não, vou fechar a janela da casa lá da minha patroa e acendi a luz, aí fui lá, fechei a janela acendi a luz e eu não vi ele só que eu pensava, não, ele está mais o Paulo que ele gosta de vir para o curral, ficar aqui perto do bezerro aí voltei, comecei a estender a roupa aí veio no meu pensamento chamam para o Lucas, perguntam pelo Lucas aí eu perguntei, Paulo? aí perguntei duas vezes e ele sem responder aí na terceira vez ele respondeu que é, eu disse, cadê o Lucas? ele disse, não, sei não, não está aí mais tu não? eu disse, não, aí eu terminei de estender a roupa aí quando eu terminei de estender a roupa, saí Lucas, Lucas, porque geralmente eu chamo por ele aí ele diz, oi, oi e eu, Lucas, Lucas aí chamei umas 10 vezes aí ele não apareceu mais aí o Paulo largou tudo aqui Bom, como dá para perceber nas imagens aqui já anoiteceu aqui na região da fazenda FM região Macaúba parentes ainda da família se reuniram ali na área da casa ali também já tem homens do corpo de bombeiros de plantão a equipe dos bombeiros está ali também no local polícia militar presente ao todo 96 militares participaram de toda essa operação inclusive homens também do exército estiveram aqui no local durante todo o dia de ontem e hoje também, né Mirada? deixa eu aproximar aqui do carro do corpo de bombeiros eu vou falar com o tenente veneziano que é responsável por essa equipe que está aqui no local então várias equipes já estiveram aqui no local Tenente veneziano, que tipo de procura se fizeram aqui no local? Olha, os trabalhos iniciaram ontem à noite, né? quando foi passando notícia pelos familiares e a busca com os homens aqui na área aos arredores da sede da fazenda sendo que hoje já foi feito um trabalho em companhia dos militares do exército e da polícia militar foram empregados viaturas aqui pelas vias que dão acesso à fazenda e também foram empregados cinco cães farejadores que nós podemos fazer uma varredura um pouco mais precisa no mais fizemos aqui estabelecemos um ponto e fizemos um raio ao redor da sede contemplando os pontos como o açude próximo como alguns riachos aqui que cortam a região que seriam alguns locais que poderiam ter ido no mais, hoje fizemos a área aos arredores contemplando um raio de mais ou menos um quilômetro e meio e aí e aí